Música No recanto do fio do Brasil, há uma terra que vai surpreender você, pelos seus recursos e encantos naturais. Indo a Paraíba, bem-vindo à terra mais oriental das Américas. E a porta de entrada da Paraíba, do Brasil, é a ponta do Cabo Branco, o ponto extremo oriental das Américas. Fica a 6.186 quilômetros de Madri e a 5.753 quilômetros de Lisboa. A Paraíba também ocupa uma posição central no Nordeste. No raio dos 600 quilômetros, estão as principais capitais da região. João Pessoa, capital da Paraíba, está a 120 quilômetros do Recife, em Pernambuco, e a menos de 180 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. O clima variado, que vai do tropical ao semiárido, em menos de 300 quilômetros, e as diversas paisagens, fazem da Paraíba uma síntese do Nordeste. Praias nativas, como Tambaba, a única oficial de naturismo no Nordeste, ou Coqueirinho, onde a natureza continua preservada, estão a menos de 50 quilômetros de João Pessoa. Atrações com areia vermelha, um banco de areia que se mostra na maré baixa, ou produção na Praia do Jacaré. Um espetáculo de extrema beleza e arudir o dia inteiro, por praias e cenários paradisíacos, relaxar a tarde e conhecer as atrações noturnas de João Pessoa. A capital João Pessoa, fundada no século XVI, é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Sobrados, casarios coloniais e igrejas seculares compõem um dos mais importantes sítios históricos do país. Reservas da Mata Atlântica, como a do Buraquinho, fazem de João Pessoa a cidade mais verde das Américas. A cidade também é conhecida pela sua tranquilidade e segurança, pela limpeza de suas ruas e pela beleza dos seus jardins. A cidade, que começou pelas águas do rio, mergulha no Oceano Atlântico, em praias de águas tranquilas e mornas. 28 graus é a média da temperatura o ano todo. Na praia de Tambaú, a mais famosa, a dica é ir até o Picãozinho. Piscinas de corais, a menos de 2 quilômetros da praia, se revelam na maré baixa para encantar o turista. Seguindo rumo ao litoral norte, você vai se deparar com o encontro de rios com o mar. Praias de morros coloridos, turismo. Rumo aos mares do sul, o destino é a costa das piscinas. São praias quase desertas, apesar de estarem a poucos quilômetros de João Pessoa. A beleza da região é de perder o fôlego, é de ficar sem palavras, é para relaxar. Além do litoral, a Paraíba também oferece atrações naturais, que são verdadeiras aventuras e atrações culturais, que já são tradições no calendário de eventos do estado para esportes radicais, como a Cachoeira do Roncador. Outro belo desafio é a Pedra da Boca. Aqui é para admirar ou encarar. Para quem segue os passos da aventura, a paisagem vai ficando mais distante do litoral e cada vez mais perto dos mistérios. Como o Lagedo do Pai Mateus, com a Pedra do Capacete e inscrições rupérteres de 3 mil anos atrás. O lugar é muito procurado para caminhadas e para práticas de esportes radicais. Morena porroceira do cangote sumado, vou ficando aguiado por você, meu bem. Com esse rebolado, teu corfinho fica mole, e nesse mole, pole, nesse vai e vem. O coração da gente chega lá triste, que a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. No cheio, hein, no cheio, hein, no cheio, hein, com você, meu bem. Quem foi esse inteligente que ventou o porra? Fez a morena levantar a pão? Ela é um artista, trabalhou bem. E a morena porroceira é de quem tiver disposto pra ganhar no cheio, hein, 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 vou fazer tudo pra...